Muito bem pessoal, então você já baixou o teu PostgreSQL, então a máquina, localize onde você baixou ela e executa então aqui, PostgreSQL, tá ok? Então vamos fechar aqui, estou usando o InRar, tá? E vamos extrair isso daqui, então ele vai extrair para dentro da minha pastinha onde eu estou nesse momento. Muito bem, extraiu, vou fechar aqui, está aqui a pastinha extraída. Se você estiver usando o meu DVD das videoaulas, possivelmente vai ter um linkzinho ali para você executar direto do CD, a instalação, então não vai precisar fazer isso aqui, mas caso você tiver baixado da internet, então você vai ter que fazer esse procedimento. Então aqui pessoal, nós vamos executar este arquivo aqui, que é o PostgreSQL. 8.2, tá ok? Que é o menor deles, então tu vai executar aqui. Na primeira tela, você deverá escolher então qual que é a linguagem que será usada durante a instalação. Vou selecionar aqui então, Português Brasil. Então vamos dar um Start. Muito bem, vejo que a próxima tela então já veio na língua portuguesa, né? Então ele está dizendo aqui que é expressamente recomendável que todos os programas sejam fechados antes de prosseguirem na instalação. Então aqui eu vou usar um próximo. Então nós temos aqui agora as instruções, as informações da instalação, tá certo? Então claro que o ideal é que você leia tudo isso aqui antes, eu sei que a maioria de vocês não faz isso, mas é conveniente que você leia. Vamos dar um próximo aqui agora. O que nós temos aqui então? Agora nós temos algumas opções de instalação. Você pode deixar o default dele, ou seja, não precisa mexer em nada que tem aqui. O mais importante é saber é que a gente vai ter uma interface de usuário, que é o EG Admin 3. Então através dele fica bem fácil de você efetuar manutenção no teu banco de dados, criar um banco de dados, criar tabelas, criar índices, inserir dados, tá ok? E também o driver JDBC, então que é o driver necessário para que a gente possa efetuar a conexão do Java com o banco de dados, postgres, SQL. Vamos dar um próximo aqui. Então a primeira coisa pessoal, a gente vai instalar como serviço, tá certo? Então ele vai ficar rodando, certo? Toda vez que eu ligar o computador, então já vai estar funcionando como serviço. Eu vou dar aqui, então, postgres, serviço. Tá, só para mim poder diferenciar bem o dia que for mexer em alguma configuração, não. Eu sei que esse aqui é uma conta, um usuário, postgres, serviço. Ou seja, eu sei que é aquele que fica rodando no final. Então aqui vamos dar uma senha qualquer para ele. Na verdade é que isso aqui vocês não vão mexer, tá pessoal? Até se você quiser deixar o postgres mesmo aqui, não tem problema nenhum. Vou usar um próximo aqui agora. Então ele está dizendo que o postgres serviço não existe, né? Então deseja que ele seja criado, esse usuário seja criado. Vamos dar um sim aqui. Está dizendo a senha que você escolheu é fraca. Deseja que o instalador substitua por outra? Não. Vou deixar essa mesma aqui. Agora sim, pessoal. Nós temos então o administrador do banco de dados. Então a porta vai ser 5432, que é uma porta padrão na instalação. Aqui a gente vai selecionar então a localização. Nós estamos aqui, então vamos ver aqui, português Brasil. A codificação, normalmente SQL ASCII ou Latim1 ou TF8, são as codificações usadas para que na hora em que a gente estiver cadastrando o usuário, então ele consiga gravar no banco bem certinho, né? As situações, os caracteres. Vamos escolher então aqui uma senha agora. Tá, escolhi uma senha. Vou usar aqui um próximo. Então, seleciono as linguagens que serão habilitadas. PLSQL, linguagem padrão. Vamos aqui então agora dar um próximo. Módulos, né? Pode deixar como padrão esse Admin Pack. Na verdade a gente vai utilizar aí, não é um curso de banco de dados, né? Para eu poder explicar isso aqui tudo. Então como o Admin Pack, então será possível a gente já trabalhar com o banco de dados, criar tabelas, criar banco de dados e cadastrar e manipular através do Java. Vamos dar um próximo. Pronto para instalar. Vamos dar um próximo. E então agora ele está instalando o PostgreSQL. Pessoal, é show de bola esse banco de dados. Ele é muito robusto, muito seguro e além de tudo isso ainda, ele é free. Então assim, não tem por que a gente gastar dinheiro com o banco de dados, sendo que nós temos aí o Postgre, que é um banco de dados bem consistente, seguro. e gratuito. Então, ok? Então vocês que trabalham nessa área tem que estar cientes de usar os recursos da melhor forma possível. Então, ele terminou aqui, vamos concluir. Então aqui, vamos aqui em iniciar todos os programas. Então deve aparecer aqui, então, PostgreSQL, aqui ó, 8.2, ou seja, já está instalado, tá? E a gente pode entrar aqui no PHP admin para manipulá-lo, tá? Ok? Vamos dar agora, vamos visualizar para ver se está funcionando. Vamos dar aqui, então, Ctrl Alt Delete. Pode fazer isso, opa, tá bloqueado aqui, deixa eu desbloquear, peraí, deixa eu desbloquear. Desbloqueei, vou usar agora de novo Ctrl Alt Delete. Muito bem, então, olha aqui ó, PostgreSQL, ou seja, usuário, PostgreSQL, serviço, ou seja, ele está rodando, está ativo, então eu posso, a partir de agora, estar usufruindo desse banco de dados, né? Desse excelente banco de dados. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima. Tchau, um abraço.